E estamos de novo live, não há breaking news, por agora não há, a última notícia que o Morris aí continua a cantar, ainda não saiu do palco, e o que lhe dá na cabeça eu já ouvi várias vezes, em momentos completamente demorados, Gilberto, já viste o Morris aí não? Não, eu nunca tive a oportunidade de ver, ao vivo não. Tem dias, é tipo 1x2, é tipo trânsito da Baixa do Porto, tanto está para um lado de andar para outro, depende da hora e do dia e da manhã e da noite. Ora bem, há pouco tivemos o Selim, agora o Gilberto Pereira, fundamental para que tudo isto aconteça, há uma série de fatores para que a Global exista, para que a Aceóticos exista, começaram ali pelo tio Alex que está ali ao fundo, e a começar pelo universo também ajuda, o universo também ajuda, e o planeta, e o Gilberto, porquê? Porque o Gilberto é o homem que mexe, é o pivô desta cena toda, é o homem que mexe na... Sim, é um projeto desafiante, eu já conhecia aqui o João Aresos, já o conheço de anos... Também faz parte da equipa e tantos outros, não é? Também faz parte da equipa do Global, já o conheço de anos, de noites poéticas bastante interessantes, e que me apresentou o projeto, e eu achei que podia contribuir. Não se faz em ovos sem omelete, os conteúdos são excelentes, só precisava ali de um empurrãozinho digital, aquele toquezinho que muitas vezes é necessário... O fator X, não é? É, aquele fator que é necessário para conseguir posicionar o conteúdo e conseguir chegar a mais pessoas, e felizmente estamos a conseguir também, com o teu contributo, tem sido impecável com estes novos conteúdos do Aceópticos, e acho que conseguimos levar o projeto... Tu merece uma coisa que eu vou mostrar agora ao auditório, eu vou mostrar... Só a ver aqui isto... É bonito? O que é que acha? Ora bem, Gilberto Pereira, pelo seu magnífico de trabalho, merece uma prenda, uma camisola da equipa, obrigado... Tu prestes uma laras, não sei se é laras, vai lá... Depois vemos, depois vemos isso... Pronto, é para... Obrigado... Para prestesá-la, entrega, porque nós vamos ser pais natais rock até o final do ano. No dia 23 de novembro, vamos estar na FNAC Mar Shopping a apresentar o projeto globalmente, curiosamente, e teremos prendas, teremos uma caixa dos doors para sortear, mas isso são outras histórias. Bom, Gilberto, vamos falar um pouco... O que nos traz aqui? Vamos ao business, ao business. Na primeira parte da nossa conversa, a frio, depois da loucura que foi, o Web Summit. Já estás recuperado, já te saiu da pele... Já, já estou recuperado, já saiu da pele toda aquela imersão e aquele frenesinho digital. Eu ainda consegui fugir um bocadinho à confusão e não me aventurei pelas noites, porque as noites são fundamentais no Web Summit. Connects. 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 Escorregam muito melhor do copo na mão. Eu percebi. Não fala de outras substâncias. Os noites correm sempre melhor do copo na mão e se há coisa que funciona muito bem também no Web Summit e em conferências, eventos do género é precisamente... No fundo o Web Summit é um convívio. Sim, é uma confluência de várias áreas. Tenho um ponto comum que é a tecnologia e os avanços tecnológicos e as ideias que surgem para... Eu gosto de pensar que é sempre para um bem maior, mas depois é claro que vem a economia atrás e estraga um bocadinho. Mas, em suma, está lá e tivemos a oportunidade de acompanhar ali, quem sabe, o nascimento de projetos que vão revolucionar o... São as tais startups que hoje se falam, não é? Startup é início. É esse iniciador. É o termo técnico. É o termo técnico. Olha, Gilberto, vamos olhar agora para o Web Summit, não pelas questões que já estão faladas, se é bom, se é mau, o que é que tem ou não tem, se é correto, se não é correto, se o pede e gosta ou não gosta de Portugal, enfim... Eu acho que gosta, senão não tinha assinado um contrato por 10 anos. É óbvio, não é? Fugaz e foguzo. Não tem razões de queixo. Nenhuma. Fugaz e foguzo e fogozo e pronto. São outras coisas. O que quero falar é daquilo que tu retiraste do ponto de vista tendência, como se fosse uma passagem de moda, digamos, a web inverno 19-20 ou varão 20? A tendência é a modernização e a digitalização nas várias áreas e ali vimos áreas bastante distintas, o desporto, a indústria automóvel, a medicina, depois vários projetos, várias startups muito específicas, com produtos bastante específicos para todas essas áreas, mesmo para a área de turismo também, chegamos inclusive a entrevistar, a falar com o pessoal de um projeto ligado ao turismo, muito ligado também à evolução do mercado online, de compra e venda, da exportação... Eu faço então a pergunta de outra forma, como fazer dinheiro na net, parece-te mais próximo? No fundo é isso que estás a falar, não é? Sim, sim, fazer dinheiro na net, basicamente é tentar capitalizar ao máximo através da tecnologia, investimento atrai investimento e ver quem é que capta a maior fatia do investimento para fazer crescer o projeto, muitas vezes temos, e já assisti a isso, projetos que são bastante promissores, mas que falta ali o fator carteira para alavancar. Show me the money, o filme, show me the money, aquelas coisas. É verdade. Gilberto, para ti, para terminar, o momento, foi Snowden, foi o quê? O teu momento, o teu momento. Foste um grande repórter, parabéns. Obrigado. Já sabes que eu vi, fui vendo, e foi importante a tua presença, também do Alexandre, é claro, mas tu eras o homem, our man, o ponto de lança. O ponto de lança. O número 9. Mas o teu momento, seja qual foi? Para mim foram vários, acho que o principal momento, para mim, foi a experiência toda de ter feito esta cobertura. Nunca tinhas feito, não é? Foi uma... Desta virgindade, é isso? Foi uma estreia, foi uma estreia em absoluto. E eu insisti, foi culpado. Sim senhor, e agradeço a insistência. Mertelei-te na cabeça, mertelei-te. Gilberto, our man in the web summit. Tem que ser, tem que ser. E foi. E foi. Correu muito bem, gostei. Sinceramente, saí um bocadinho desiludido com as principais intervenções, com aquelas que seriam mais expectativas. Snowden, em particular, não é? Snowden, mesmo o presidente da Huawei, e também o próprio PED, que de facto não fugiu muito da nota habitual. O político muito correto, uma tendência também, não é? E o perigo é sair fora da caixa, não é isso? Sim, e nesta área da tecnologia e nesta área de desenvolvimento, ficar dentro da caixa não é propriamente um bom augúrio, não é? Mas por outro lado, nos tempos que vivemos, é complicado equilibrar o fora e o dentro, não achas? Acho que houve demasiada preocupação com isso. Aí está. Com o político realmente correto e não faria-se a expectabilidade. Aí está. Houve alguns momentos... A questão da internet chinesa e anglo-saxónica. Houve alguns momentos, até em algumas conferências de imprensa, que percebemos que estávamos ali um bocadinho a caminhar sobre ovos e havia temáticas que foram desviadas para o lado. Desviadas para canto. Quando poderiam surgir questões mais acutilantes. Gilberto, muito obrigado pela tua coragem, porque é óbvio, foi preciso. Mas ganhamos nós todos na Global e em todos os nossos departamentos mais um comunicador. E agora vê lá, colega, que disseram, pá, estás à vontade também? Vamos ver, vamos ver. Obrigado, Gilberto Pereira, que é um homem que sem eu acredita que podemos ter todas as ideias, cheirar a francesinha, ouvir o Sting, olhar ali para o Patrano Arturo. Na minha frente tenho que cantar o Alex, preferia outra figura, mas pronto, é o Alex, é o Alex. Mas sem o Gilberto nada disto é possível. O Gilberto é o homem e fica também, para quem nos vê, o facto do Gilberto ser na sua área realmente um ponta-de-lança, portanto está disponível Open for Business. Nós também estamos, daqui a bocadinho vou falar-vos de um álbum, imaginem só, um episódio sobre música e divórcios. E não foi com Roxanne, não é? Até já, já voltamos.